Seja bem-vindo ao canal Faz Tudo na Casa Cura, Senhor, minha vida, sarás feridas do meu coração Me dá a semente do amor, Tu és o Cristo, minha salvação Cura, Senhor, minha alma, derrama Teu Espírito neste lugar Cura, Senhor, minha vida, sarás ferida que me faz chorar Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, minha vida, cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, minha vida, cura, Senhor, onde dói? Entrego minha vida a ti, Jesus, te peço perdão Tu és o meu Senhor, o bom pastor, minha libertação Cura, Senhor, a doença e toca em mim com a tua mão Cura, Senhor, o pecado, quero ser libertado de salvação Cura, Senhor, o pecado, quero ser libertado de salvação Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, minha vida Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, minha vida Cura, Senhor Jesus, onde dói? Cura, Senhor Jesus, onde dói? Então, minha gente, essa música está aí E o Padre Antônio Maria pode mudar alguma letra, pode mudar algum tom A equipe dele, os músicos do Padre Antônio Maria Do Padre Antônio Maria, pode mudar um pouquinho se quiser, né? Está certo? Então, será que você pegou a canção? Vou cantar a primeira estrofe Para você ficar aí, bem legal, está certo? Vamos lá! Cura, Senhor, minha vida Saras feridas do meu coração Se você não sabe essa batida Faça assim Cura, Senhor, minha vida Saras feridas do meu coração Me dá a semente do amor Tu és o Cristo Minha salvação Cura, Senhor, minha alma Derrama teu espírito Neste lugar Cura, Senhor, minha vida Saras feridas Que me faz chorar Cura, Senhor, minha vida Cura, Senhor, minha vida Cura, Senhor, onde dói Então, pessoal, não tem muita dificuldade É muito fácil A segunda estrofe, pessoal Mais ou menos assim, ó Entrego minha vida A ti, Jesus Peço perdão Tu és meu Senhor O bom pastor Minha libertação Cura, Senhor, a doença E toca em mim Com a tua mão Cura, Senhor, o pecado Quero ser libertado Ter salvação Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, minha vida Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, Jesus 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 Onde dói Então, pessoal Eu amei essa canção Espero que você tenha gostado Deus te abençoe Muita saúde e paz Pra todos vocês, tá?